Olá, seja muito bem-vindo a mais um Clube da Música, prazer enorme ter a sua companhia. Nesse finalzinho de manhã, começo de tarde, coisa boa demais, hein? Ter você acompanhando a gente sempre, pessoal que tá almoçando, pessoal que tá trabalhando, tá passeando, enfim, onde quer que você esteja. Obrigado aí pelo carinho da audiência e vamos juntos em mais um Clube da Música, ouvindo boa música, aquele bate-papo gostoso, conhecendo um pouco mais sobre o dia a dia de cantores, conhecendo novos talentos e muito mais. Prazer, me chamo Abinal Júnior, muito bem acompanhado dela, Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Abinal? E você em casa, tudo certo? Olha, mais um Clube da Música começando aqui nessa Rádio Novo Tempo e a gente é muito feliz por te receber pra esse começo de tarde, né? De muita música, muita conversa boa, você é sempre o nosso convidado especial. E, claro, ah, já sei, tá se perguntando, cadê a Lu, né? Pois é, a Lu não veio hoje, mas amanhã ela está de volta. E você já sabe que pode participar com a gente, mandar o seu recado, o seu alô, a gente quer saber de onde você está acompanhando o Clube da Música, hein? Então, é só enviar o seu WhatsApp pra 12 981 510081 e, claro, acompanhar todo o nosso programa pelas redes sociais. Facebook, facebook.com barra Rádio NT e YouTube, youtube.com barra Novo Tempo Rádio. É isso mesmo, hein? Então, já tá ligado com a gente em todos esses meios aí? Então, bora participar e bora ouvir Boa Música. Hoje, vamos receber ele que vem de uma terra abençoada, terrinha boa demais. É da Bahia. É da Bahia ou não é da Bahia? É da Bahia. É da Bahia. Senhoras e senhores, vamos receber essa voz maravilhosa, esse cara simpático demais. De quem nós estamos falando, Aline? Léo Oliveira. Cara, que prazer estar aqui mais uma vez no Clube da Música. Pra mim, é uma honra esse programa que eu sou fã. Marquinhos, quando eu era criança, eu sonhava em poder cantar no Clube da Música. Olha isso. E pela primeira vez que eu estive no Clube da Música, foi com o Robson e com a Rose. Cara, eu fiquei... O Mendes, o Daniel Mendes. O Daniel Mendes e a Rose Andrade. É. Eu falei quem mesmo? Robson, o nome do motorista que me trouxe. Foi isso, a gente tava falando disso antes de começar. Cara, desculpa, é porque tá chegando... É horário de almoço, a gente fica um pouco meio confuso com as ideias, né? Pra você que tá em casa, tá levando filho, tá arrumando filho pra escola, tá saindo de casa, tá no trabalho, não importa onde você esteja, almoce que isso faz muito bem, gente. Com certeza. Gente, que legal, viu? Bom ter você de novo aqui no Clube da Música, que já teve uma vez, ouviu até uma história aí, parece que veio de carruagem de fogo, que história é essa, rapaz? Mas olha, dessa vez a gente compensou, né? Pô, compensou e tanto, hein, cara? Então, irmãos, eu queria contar um testemunho pra vocês. Posso contar, Aline? Pode, pode contar. A última vez que eu cheguei aqui, que eu vim pro Clube da Música, aconteceu um problema no aeroporto e eu vim voando, né? E aí, Léo, o programa vai começar, Léo. O programa começou. Eu, Aline, calma, eu tô chegando, uma carruagem de fogo aí, mal, tô chegando. O Uber tá subindo até o meio fio aqui, a gente tá correndo. E o cara tava desesperado e a Aline mandava aí. E aí, Léo, tá onde? Eu digo, amiga, a gente tá numa rua que tem dois portes, a gente tá subindo aqui, tem uma rua. Eu não conhecia nada aqui em Jacareí, né? Aí o motorista falava assim, a gente tá passando em tal lugar aí. Aí eu digo, calma que a gente tá numa carruagem de fogo, a gente tá chegando. Quando eu cheguei aqui, eu pensei que era só uma conversa de bastidores com a Aline, né? Tava todo mundo sabendo que tava numa carruagem de fogo. Aí quando foi dessa vez, meus irmãos, qual câmera que eu posso olhar? Meus irmãos, eu quero contar um testemunho pra vocês. A Aline me colocou pra chegar três horas aqui com antecedência. Pra garantir. Pra garantir que não ia ter carruagem de fogo. E olha, carruagem de fogo é uma coisa boa, né, Marquinhos? É, a gente ficou preocupado assim, sabe? Eu falei, vamos adiantar esse negócio pra não correr nenhum perigo. Graças a Deus, deu tudo certo. 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 Ô bênção. Ô bênção de Deus. Glória a Deus. E bora já começar com uma música, então. Qual que é a primeira que você traz pra gente? É uma música que falou muito comigo nesses últimos dias. É uma música que nos dá uma esperança de que Deus está reescrevendo aquilo que a gente parece que se apagou. Se você que me ouve, se você que me vê, se você que me assiste, ou você que tá em casa e tá me escutando, nunca se esqueça que Deus pode reconstruir aquilo que possa estar quebrado em sua vida. Ouça o que essa letra diz. Clube da Música Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar Um hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória Preocupa não Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar Um hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Glória a Deus Que coisa maravilhosa, hein? Gente, que voz é essa, Aline? Não sei nem o que dizer aqui Que que é isso, né? Que voz maravilhosa Que letra maravilhosa Que música maravilhosa Realmente Deus tá escrevendo uma nova história Deus tá escrevendo uma nova história Exatamente Deus seja louvado por isso, viu? Agora, Léo A última vez que você esteve aqui no clube Foi em 2020 E 2020, né? Finalzinho de 2020 já É, né? Cheguei em 2021 Agora me conta aí De lá pra cá O que que mudou Cara, muita coisa Na sua trajetória aí Na história Deus escreveu uma nova história É verdade E foi dura essa história Mas chegamos até aqui Até aqui o Senhor nos ajudou Foi um ano de descobertas De certezas De incertezas também Foi um ano que Deus Se mostrou grandemente Em cada detalhe Eu pude sentir a presença E ouvir a voz de Deus Em muita coisa Foi um ano de preparo Pro novo projeto Que vai ser lançado Ainda esse semestre Estou soltando já Spoiler do que vem por aí Com certeza A gente quer, viu? Ih, cara Foi um ano Meu Deus Todo mundo pensava Que a pandemia ia acabar, né? Não acabou, cara Não acabou A gente ainda continua assim, né? De uma certa forma Deus ressuscitou sonhos É Eu tô dando spoiler já Do que vem por aí Não posso falar mais Olha Será que ele vai ficar Só no ar esse negócio? Se escutar um pouquinho mais Ele vai falando Se eu falar mais alguma coisa Tu me interrompe Tu fala não fala, cara Não fala Fala nada não, Marquinhos Deixa rolar, né? Mas assim Já que você tá dando Algum spoiler Vamos ver, né? Vai que você vai falar Mais alguma coisinha É, né? Possa ser que É, talvez um Mais um projeto Solo É, mais um projeto solo Um EP Quem sabe? Jesus Cara Olha ele rolar Olha o Marquinhos aí Obrigado, amigo Marquinhos, obrigado Tu é meu amigo mesmo Já que ele disse Eu não falo nada Gente Mas eu posso garantir Que o que vem por aí Vai ser sobrenatural Eu acho que todo o trabalho Que a gente dedica pra Deus Meu intuito com o projeto Que vai sair Eu falei Senhor É pro Senhor Aqui tá o meu melhor Aqui tá o melhor De todo mundo Que tá participando Do produtor artístico Produtor musical Inclusive quero até mandar Um abraço pra Emerson Damasceno Que foi um cara Que foi sensacional Pro meu projeto Então assim Ali está o melhor De cada um Que cada um pode oferecer Então quando a gente entrega O nosso melhor a Deus Ele se mostra Eu tenho certeza disso E é de um imperfeito Para outros imperfeitos Mas a presença de Deus Que está dentro de cada um de nós Que transforma pra glória do nome dele Amém Que maravilha Deus seja louvado Viu Agora até pro pessoal Que já no começo do programa Vamos trazendo aqui As suas redes sociais Pra galera que Quer acompanhar Essas novidades Que virão por aí Como é que faz Cara no Instagram Meu Deus Passa uma vergonha aqui Instagram.com Instagram.com Barra Leo Oliveira Pode falar assim Arroba Leo Oliveira Só que Tudo junto Abinal Abinal Certo Abinal Sabe que pobre tem arte Né meu irmão Aí o que eu fiz Léo Oliveira Eu peguei o zero de Oliveira O O de Oliveira Eu coloquei um zero Aí ficou tipo Léo Oliveira com O maiúsculo Aí é Léo Zero Liveira Aí quando você olha Você fala Léo Oliveira Cara pobre É como se fosse um O maiúsculo ali É como se fosse um O maiúsculo isso Mas se você colocar Léo Oliveira Aparece já Mas vai aparecer um gordinho lindo Pra você Cara Que você vai ser esse cara aqui Eu estou com a camisa azul Assim bonito Aí você me segue lá Eu nunca pensei que na vida Eu fosse pedir pra alguém me seguir Sabia mais Que legal hein Sigam-me todos Inclusive também Os seus outros projetos Estão também nas plataformas digitais O pessoal pode ouvir Estão No Spotify Na Apple Music Na Tidal Deezer É só pesquisar lá Leandro Oliveira Que vai aparecer um menino lindo lá Gente Vou te contar Obrigado Deus Ô pessoal Bom Clube da Música Aqui no seu rádio Ou quem sabe você que está acompanhando pela internet Já compartilhou a nossa live Ainda não Então faz o que está esperando Almoçando aí Ouvindo a gente Gente Compartilha 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 com a galera toda aí Pelo menos com as 20 pessoas Tá bom Isso Joga no grupo do WhatsApp da família aí Da igreja É Youtube.com Barra Novo Tempo Rádio Youtube.com Barra Novo Tempo Rádio Ou no Facebook também Isso Facebook.com Barra Rádio NT Agora Léo Oi Olha só Você vai cantar pra gente hoje muitas músicas Sim São músicas especiais Demais E a gente queria saber assim Como você escolhe essas músicas Se elas foram escolhidas por alguma razão E quando você ouve essas músicas que você escolheu O que elas trazem pra você? Primeiro Se não Eu não sentir Deus falar comigo Eu não canto pras pessoas Claro que tem casos e casos Tem músicas que por exemplo A gente tá participando de um evento Precisa cantar uma música ali Eu vou lá e canto Tudo de boa Tranquilamente Mas músicas que eu uso pra cantar pras pessoas Pra elas sentirem Deus falar com elas Pra elas ouvirem das minhas experiências com Deus De certa forma ajudá-las em algum sentido na vida Essas músicas Primeiro precisa falar o meu coração E cara Deus Deus sempre manda essas músicas em momentos que eu preciso muito Essa mesma primeira que eu cantei Chegou no momento que eu estava precisando ouvir Deus falar Que Ele tava reescrevendo uma nova história pra minha vida E se a gente não tem viva em nossos corações Essa esperança de que Deus tá escrevendo Todos os dias, Aline Deus tá escrevendo uma nova história pra você Abidal Todo dia Deus tá escrevendo uma nova história pra você E a história que Deus tem pra nós É pra sermos mais do que vencedores Eu creio fielmente nisso Porque eu sinto um Deus que me mostra isso todo dia E a escolha do repertório que eu trouxe aqui hoje pro Clube da Música É justamente isso Eu acho que o que Deus falou no meu coração pode falar o coração de alguém É claro que você pode estar me ouvindo aí Nem todas as músicas que eu cantar você pode não gostar Isso é natural Vai vir um outro cantor daqui a pouco que vai cantar aqui na rádio Vai soltar outra música aí A grade de programação aqui da rádio é incrível Provavelmente outro cantor vai falar o seu coração Usado por Deus E isso é natural Porque Deus vai usar O outro cantor Vai me usar pra falar pra outra pessoa E provavelmente uma outra oportunidade seja eu E assim Deus voltou E outra coisa Deus vai usar até quem não canta pra poder Ser um instrumento nas mãos dele A música é só uma ferramenta Então é isso Aline, você não canta, mas Deus te usa, tá bom? Ainda bem Se fosse só cantando, tava difícil Aline, tu cozinha bem? Muito Aí é uma forma de evangelizar Convidar os irmãos da igreja Que ele junta a panela, rapaz Saudade, saudade É o almoço, gente É o horário do almoço Essa não é uma hora específica, meu irmão Bom, mudando de assunto, então Bora com mais uma música? Vamos lá Teu amor, é isso? O nome dessa próxima música? A música do Daniel Alcântara Tá nas plataformas digitais, tá, gente? É só pesquisar lá Leandro Oliveira, Teu Amor Clube da Música Clube da Música Podes me amar Sem eu merecer Podes me aceitar Mesmo sem estar Do jeito que devo E mesmo sem merecer Teu amor Me traz paz Me traz paz Olha para mim Mas não vê Os meus erros Quando olho pra mim E enxergo o meu eu Como podes me aceitar E me amais assim Sabendo que errei Sei que posso Te encontrar Teu amor Me constrange O Teu amor Que me tange E me ensina Qual caminho Devo andar Teu amor Teu amor Que me acalma O Teu amor Toca a alma E me ensina Em quem devo Confiar Quando olho pra mim E enxergo o meu eu Como podes me aceitar E me amais assim E me amais assim Sabendo que errei Sei que posso Te encontrar Teu amor Me constrange O Teu amor Que me tange E me ensina Qual caminho Qual caminho Devo andar Teu amor Que me acalma O Teu amor Toca a alma E me ensina Em quem devo Confiar Confiar Amém 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 Tá aí pra você ligado na Rádio Novo Tempo Léo Oliveira Trazendo essa música incrível Teu Amor Acompanhando ele No violão Marquinhos Demais hein Esse povo é benção demais Deus seja louvado hein Eu disse pra ele Quando a gente tava conversando um pouco né Eu falei cara Eu tenho certeza que os cantores que vêm aqui tocar com você É porque Deus tá exaltando Porque esse cara só toca pros famosos Cara É benção Eu falei quem sou eu É benção Isso é eu Marquinhos Quem sou Fala de novo Receba a profecia ainda Amém Eu falei cara Quem sou eu pra tocar com Marquinhos cara Deus é grande Agora até você comentando Quem sou eu e tal Agora conta pra gente aí A música Ela deve ter te levado já Alguns lugares que você nunca imaginou estar Conta pra gente um pouco dessa experiência aí Alguns lugares que você já foi Que nunca imaginou Alguma experiência marcante aí nesse meio da música Cara É Uma Uma experiência que eu Que eu passei Eu fui cantar no Campuri E aí Tinha muita gente E eu fui com Um motorista Ele me levou e me trouxe e tal E ele viu a quantidade de pessoas que tinha lá Eu cantei Foi lindo Foi top Como diz algumas pessoas Foi power pra glória de Deus É Aí Quando foi no domingo Eu já tava na minha cidade Eu falei Liguei pro rapaz que me leva Sempre motorista Eu falei Vou cantar em tal igreja A gente não sabia onde era Quando eu cheguei Não tinha oito pessoas na igreja Que tinha mais seis pessoas Uma igreja pequenininha Apertadinha Bem pequenininha Bem humildezinha E eu cantei Foi power pra glória de Deus Eu canto independente de qualquer coisa Sim Aí quando eu entrei no carro Poxa Foi lindo Aí ele Cara Deus falou comigo Aí eu falei Por que? Ele falou Ontem você cantou Pra não sei quantas mil pessoas E hoje Pra essa pequena quantidade de pessoas Você cantou com a mesma Mesma força Com a mesma Eu achei isso tão lindo Léo Aí ele começou a chorar Aí eu comecei a chorar também Aí eu falei Pô não me vai chorar cara Depois eu nem percebi Isso me marcou de uma forma Porque foi o que eu sempre pedi pra Deus Eu falei Senhor Não importa o lugar Não é sobre mim É sobre quem está dentro de mim Amém E não importa onde for Se é aqui No clube da música Perto de gente famosa Que eu cheguei aqui Eu falei Gente Quanto a gente famosa Que a gente vinha na televisão Ela fala Caramba A gente olha Apresentador e tal Não sei o que Ou em qualquer outro lugar Não importa O que importa É quem está dentro de nós E vai ser a mesma intensidade Sempre Em nome de Jesus Que ele me dê forças Pra sempre ser assim Amém Amém E Algumas experiências profissionais Por exemplo Que São importantes Por exemplo Agora Vou dar um espalho De alguma coisa Que está acontecendo Que é inclusive hoje É Oi É inclusive hoje Ai gente Está acontecendo hoje A maior premiação gospel No país E é o Gerando Salvação Troféu Eu estou participando Do Gerando Talentos Cara Olha isso Que benção Que negócio Oi E está ao vivo também Está ao vivo aqui Gente Estamos juntos Legal demais E cara Como é que é Participar Cara É só gente famosa Eu sou assim Uma puguinha Mas gente Agora A gente quer saber Como é que aconteceu Esse negócio Eles foram na minha cidade Chegou lá Me escolheram Me ligaram Quando ele ligou Eu fiquei tremendo Na verdade Quando me ligou Eu achei que era cobrança Que era São Paulo Lúmero de São Paulo Aí você quase não atendeu Mas São Paulo Não ia me ligar Me cobrando nove da noite Quando eu li A produção da pastora Raquel Santiago Cara Eu tremi na base Olha isso E aí É para te dar a notícia Que você está Gerando talentos Não sei o que E é uma coisa Tão importante Que sempre as finais As finais São sempre Assim É Uma coisinha simples A final é Israel Olha isso Cara Sério Você tem noção Imagina Aí eu disse Jesus Eu estou preparado Me dá pelo menos De uma roupa Mas estou aí Essa é uma das novidades Para esse ano Cara que legal O concurso está rolando E eu sei que vai Deus vai abençoar E se for da vontade dele Se não for também Estamos aí Porque Deus sabe todas as coisas Com certeza E é isso que você falou Ter sempre no coração É para Deus É tudo para Deus Independente se é Para um grupinho pequeno Independente se é Para um número grande Para o Brasil inteiro Para o mundo inteiro Talvez conhecer Não é sobre nós É sobre isso É sobre Deus Eu acho que vai ser também Mais uma oportunidade De você testemunhar Sobre a sua fé Sobre o seu relacionamento Com Deus E testemunhar Através da música Eu acho que Inclusive foi para isso Que Deus te escolheu Glória a Deus Gente olha Esse primeiro bloco Passou Demais hein Correndo Incrível Correndaço E o segundo bloco E o segundo bloco Também vai ser Super especial Formato diferente Né Aline No segundo bloco Isso A gente está preparando Um segundo bloco Todo especial Muito musical E olha Gente Vocês não podem perder né O Léo vai voltar No segundo bloco E vai cantar Várias canções Seguidinhas hein É Todas especiais Sem pausa E então a gente vai Para o intervalo Rapidinho né Isso Coisa rápida E depois do intervalo Não sai daí Porque tem presente Tá bom Não sai daí Depois do intervalo A gente volta Trazendo presente Para você Que está acompanhando A gente por aqui No Clube da Música É isso aí Até lá Muito bem Já estamos de volta Clube da Música Aqui no seu comecinho De tarde Prazer enorme Ter a sua companhia Onde quer que você esteja Acompanhando a gente aí Trabalhando Descansando Passeando Viajando Enfim Obrigado aí pela companhia E vamos juntos Clube da Música Sempre trazendo Muita música boa Sempre trazendo Convidados muito especiais E esses momentos espirituais Que são tão gostosos né A gente poder aprender mais De Deus Através das músicas Conhecer né Os bastidores Das músicas também Que os cantores Sempre contam Para a gente Por aqui Tudo isso É muito incrível É muito bom Então ó Fica ligado com a gente Aqui no Clube da Música Nesse segundo bloco Promete muita coisa boa Também né Aline É isso aí É isso aí Um segundo bloco Totalmente especial E musical Para você Porque não tem intervalo Entre uma música e outra Então Fique ligadinho Acompanhe até o final Porque olha Ainda tem muita coisa Para acontecer nesse programa Mas Abnal Tem presente também Tem clube Tem presente Com certeza Clube da Música Sempre traz presente Para os ouvintes maravilhosos Do nosso programa Tá aqui ó Revista O Sábado da Criação Presente maravilhoso Esse hein Abnal O que você mais gosta De fazer no sábado Ah eu gosto De passear com a família Viu É muito gostoso A gente ir em parques Brincar um pouquinho Lá com o filhão Com a esposa É bom demais hein É muito bom Além de ir na igreja Também de manhã né Mas a tarde É aquele passeiozinho básico É aquele momento especial Com a família E olha só Você quer aprender mais Sobre o sábado Você acha que não dá para fazer Nada legal no sábado Olha Essa revista É para te ajudar A conhecer melhor o sábado E é claro É um presente Aqui da Novo Tempo É um presente Dos nossos amigos Anjos da Esperança E para isso Abnal Tá fácil hein Fácil demais Você manda mensagem Para a gente agora No WhatsApp da rádio Que é o 12 9 8 1 5 1 0 0 8 1 E fala o que Aline Eu quero Olha só Bem fácil Então escreve para a gente E pede a sua revista Porque ela vai chegar Aí na sua casa Agora a gente também Está curioso aqui Para saber O que o nosso convidado Léo Oliveira Também faz aos sábados E o que não pode faltar No seu sábado Léo Não pode faltar música Gente o sábado É o dia que a gente mais canta Muito musical né Canta de manhã Canta de tarde Canta de noite Canta no horário do almoço A gente fica sem almoçar Mas é uma correria Tão abençoada É tão prazeroso Cantar no sábado Mas também quando chega No final do dia a gente está cansado Mas é com um sentimento De missão cumprida Assim com um coração Coração cheio de gratidão a Deus Mas o que eu mais faço No sábado é cantar Canta o dia todo E olha só Quem quer o Léo Oliveira Na sua igreja Cantando De manhã De tarde De noite Precisa pedir pra minha mãe Tô brincando Tô brincando Tô brincando Eu acho que ela vai deixar Inclusive posso mandar um abraço Pra minha mãe Um beijo Claro Mãe Eu te amo A senhora mora aqui No meu cora fígado Aliás a senhora mora No meu corpo todo Amo a senhora Minha mãe O nome da minha mãe é Elma Manda um beijo pra minha mãe Ô dona Elma Beijo no coração Cadê ele Dona Elma Beijo no coração Obrigado aí Pela companhia E parabéns pelo filhão Que grande bênção pra Deus Muito obrigada A senhora deixou ele vir aqui No clube da música A gente fica muito agradecido Um beijão pra senhora Ela deve estar lá Um beijo pra vocês também Obrigado dona Elma Minha mãe é uma figuraça Gente Pra O número de contato profissional É sete um Sete um nove Nove sete dezessete Zero dois sete cinco Posso repetir? Pode Sete um nove Nove sete Dezessete Zero dois sete cinco Pronto Tá fácil Gravou Marquinhos? Quase Final sete cinco Pronto Sete um no começo Gravou né Graças a Deus Ou qualquer coisa Pelo Instagram também É só clicar lá Tem um link no meu perfil Que já aparece todas as opções Contato profissional Youtube, Spotify, Deezer Você só clica naquele link ali Que já vai te dar todas as opções Do que você quiser Se você quer entrar em contato comigo Se você quer entrar em contato Por e-mail, por telefone Pela Deezer, Spotify Tá tudo ali Um link só Só clicar ali no meu Instagram Léo Oliveira Bom, chegou a hora Chegou a hora Vamos ver aquela sequência maravilhosa Que o Léo separou pra gente por aqui E a gente encerra a nossa participação Né Aline? A gente deixa só com ele agora É isso aí Então vocês estarão assim Na melhor companhia do nosso amigo Léo Oliveira Que vai trazer ainda muitas músicas Pra abençoar Esse seu começo de tarde Esse seu final da manhã E Abnal Vamos aqui trazer pros nossos ouvintes Os nomes das músicas Bora então, hein A primeira que ele vai cantar É Os Anjos Te Louvam Segunda música Aleluia A terceira Lembra Senhor A quarta O Maior Vilão Sou Eu E a última Encerrando esse programa maravilhoso É Unidos em Cristo Léo, muito obrigada Muito obrigada Marquinhos Que já é de casa E Léo, que Deus abençoe muito A sua trajetória Sua caminhada Que você continue abençoando Muitas pessoas Através da sua voz Da sua música Da sua simpatia Verdade E a gente te espera de novo aqui, hein Que a gente quer saber Tudo o que vai acontecer Nesse concurso E você tem que voltar Pra contar pra gente Verdade E os projetos novos Olha em Pumim, gente Vai que eu volto com o troféu Pois é Olha a glória E os projetos novos aí também, né Fiquei sabendo que vai ter Umas viagens por aí Não pode dar spoiler Não pode dar spoiler Não pode dar spoiler Não pode dar spoiler Ele combinou com o Marquinhos De travar todas as informações aqui Pronto, tô sabendo Mas são informações Tão bem guardadas Que nem o Marquinhos sabe Mas ele tá protegendo Aí é disso Então, gente A gente volta amanhã No Clube da Música Se Deus quiser Valeu, meus queridos E bora com música, então Aleluia, aleluia, aleluia Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é o Deus que vence as batalhas O Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Deus Pois ele é sempre fiel E te dá vitória Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é o Deus que vence as batalhas O Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Deus Pois ele é sempre fiel E te dá vitória Os anjos te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Santo é o Senhor Os anjos te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Santo é o Senhor Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é o Deus que vence as batalhas O Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Deus Pois ele é sempre fiel E te dá vitória Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é o Deus que vence as batalhas O Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Deus Pois ele é sempre fiel E te dá vitória E os anjos te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Santo é o Senhor Os anjos te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Santo é o Senhor Glória a Deus Que o nome do Senhor seja exaltado Glorificado para todos sempre Amém? E olha Que o Senhor Possa abençoar você Em todos os aspectos Da sua vida Se você tem buscado Ao Senhor Se você tem orado Por algo Que Deus precisa Dizer Efatar Como diz em Marcos 7 Versículo 34 Se Deus precisa dizer Efatar Para alguma coisa Na sua vida Que você Engrandeça o nome dele Rendendo glórias E aleluia Ao nome dele Que toda honra E toda glória Deve ser pra ele Pai eu quero Te amar Tocar o teu Coração E me derramar Aos teus pés Mais perto Eu quero estar Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glória Aleluia 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 Quando lutas Vierem Me derrubar Firmado em ti Eu estarei Pois tu és O meu refúgio Oh Deus E não importa Onde estiver No vale Ou no monte Adorarei E a ti Eu canto glória Aleluia 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 Senhor Senhor Preciso Do teu olhar Ouvir as batidas Do teu coração Me esconder Me esconder Nos teus braços Oh Pai Toda minha alma Deseja-te E junto com os anjos Cantarei Tu és santo Tu és exaltado Aleluia 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 Amém, glória a Deus Que o nome do Senhor seja exaltado para sempre na sua vida E que você nunca deixe de acreditar que mesmo nos momentos em que parece que o céu está em silêncio Deus não se esqueceu de você Deus não esqueceu de cumprir as suas promessas Deus não esqueceu de olhar por você Eu sei que parece estar difícil Eu sei que parece ser muito difícil Mas Deus está com você, não se esqueça O mundo pode dizer que não, as pessoas podem te abandonar Mas Deus jamais vai te deixar sozinho Nunca deixe de acreditar nisso e se agarre a essa promessa Quando não Posso te ouvir E o meu clamor Já não muda o teu silêncio São nuvens que Escondem o sol E torna o dia Tão escuro Quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra, Senhor Lembra, Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor E faz mais uma vez E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus Quando não Quando não Posso te ouvir E o meu clamor Já não muda o teu silêncio São nuvens São nuvens que Escondem o sol E tornam o dia Tão escuro Quanto a noite Então lembro que Não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra, Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus Continua sendo o mesmo Deus Amém Louvado seja o nome do Senhor Por tudo Eu engoli a água agora com toda a força Vamos louvar Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias que eu ouvi Cante Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem Sem amor Sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias que eu ouvi Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Amém, glória a Deus Que eu e você nunca duvidamos De que Ele está ao nosso lado Amém Amém É preciso molhar os pés Pra que o milagre aconteça E tocar as suas vestes Pra sentir o seu poder É preciso erguer bem alto o machado Pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos Até que a chuva desça Para atravessar o mar Coloque o pé na água Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer É preciso mergulhar A sétima vez E clamar mais alto que o mundo Para então voltar a ver É preciso crer É preciso crer na cruz Pra tornar-se um novo ser E esperar só mais um pouco Até ver Jesus descer Para atravessar o mar Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer Sem fé era impossível A chegar-se a Deus Pela fé os seus pés irão tocar Terra firme no meio do mar Para atravessar o mar Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes você precisa crer Você precisa crer Você precisa crer Mas com certeza vai vir aí Para a glória de Deus O Clube da Música Fica por aqui Um beijo Obrigado muito pela sua companhia Segue lá nas redes sociais O Marquinhos Qual é o teu arroba, Marquinhos? Marquinhos Guitar 1 E o meu, Léo Oliveira Valeu, gente Valeu, Rádio Novo Tempo Deus abençoe Música 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 Legenda Adriana Zanotto